Rafaim termina a Copa FFTL, Emanuel FC se ralou a preparação dia para a taça 12 de novembro, enquanto o Cablac FC se ralou a mudança total para as jogadoras. Emanuel FC termina a fase de apuramento Copa FFTL e Tinenri Hunrua Ruanulo e a Grupo D, com vitória, Rafaim ralou com o Cablac FC Roixcourt 3-0. A Foin remata jogo e a conferência imprensa Neberia Liza e o estádio municipal Dili Fuenalashne. Treinador Emanuel FC Emílio da Silva. Congratula FC Cablac, Neberatudo Nafati, Espirito Jogo. Niamós promete se continuar a lao treino Macaz, onde enfrenta jogo taça 12 de novembro. Neberia se realiza e a tempo Bessic. A gente, a fase de apuramento de campeões, no campo de campeões clas, se não está lendo do jogo taça 12 de novembro. Onde, a gente espera o jogo da lera, não é certo, não é certo, mas... Não é certo para mim a chance mesmo, mas eu descipo a chance de fazer uma coisa melhor. A gente, eu descipo a chance de fazer uma chance a chance, mas eu descipo a chance de fazer uma coisa melhor e a chance de fazer uma coisa melhor. A Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara, a Câmara da Câmara da Câmara, a Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara, a Câmara da 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 Câm A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL